E aí minha gente, acabei de chegar aqui na Jurema, estamos aqui em Calcaia, no variedade de supermercados, a gente já fez várias ações aqui, só que dessa vez está sendo diferente, né, para quem me acompanha no Instagram, por exemplo, se você não me acompanha, vai para lá, tá, arroba brunoluzofc, me segue lá, tá, lá eu posto as ações da gente e a gente está fazendo uma campanha muito massa com a galera da Del Rio, né, o Guaraná, da família, estou aqui, acabei de vestir a blusa da campanha, está vendo? É, menino, Del Rio está em todo canto, sobral para o mundo, né, e a gente está fazendo esse ataque do Del Riozinho, mostra aqui, corre, não, esse é mais perturbado do que eu, gente, é mais doido do que esse aí, e é um coroa, viu, que faz, eu estou de cara, gente, boa demais, então é uma ação muito massa que a gente está fazendo, a gente, sempre quando tiver ação do Del Rio também, vocês fiquem ligados, que a gente vai estar sorteando brinde, dando brinde, vai estar dando Guaraná de graça, enfim, vai ser essa loucura, mas para quem participar, e eu vou pedir para o Daniel mostrar para vocês, que é o nosso cameraman, como é que está o antes, tá, que o pessoal já tem uma galera chegando, e aí a gente vai fazer o depois para mostrar para vocês como é que funciona a nossa ação, tá certo, a gente começa ali, às vezes não tem ninguém, mas a gente persiste, acredita, e acaba dando certo, começa a vir gente não sei de onde, do teto, todo canto, e no final a gente consegue fazer uma festa muito massa, então hoje vocês vão acompanhar com a gente de pertinho, conexão do cachorrão, simbora! Tchau, tchau, tchau! 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 As meninas ali que malham, que malham na academia, fazem zumba e vão se deliciar e mordam. O meu filho respire. Eu fiz ele rir. Atenção, agora eu vou perguntar, preparem. Por que o Varunadel Rio é o melhor do planeta? Porque é um dos melhores que tem. Tua vez. Por que o Guaranadel Rio é um dos melhores do planeta? É porque tem a melhor que tem. Tem que mudar a pergunta, não pode ser igual a dele não, tem que fazer outra, tá? Tu, tem que fazer outra pergunta, outra resposta, tá bom? Por que o Guaranadel Rio é o melhor do planeta? Porque é o Del Rio. De novo? Del Rio. Olha! Entendi, entendi. Atenção. Por que o Guaranadel Rio é o melhor do planeta? Depois dos comerciais, você vai saber a resposta dessa menina, Simaria. É agora, ela vai falar. Ela vai falar. Por que? Porque tem um Helderzinho. Olha só! Pra você levar pra casa. Tome aqui, grandão, Guaraná, pra você levar pra casa. Vamos pra Lígia, já eu chamo de novo. Muito bom de dança. Um trabalho pra casa. Another-se-óla, tem. É não? Pra já bichão, pera aí. Deixa eu ver alguém aqui. Deixa eu ver alguém aqui. E o Guaraná do Galo do People, se com hora. Já tá segurando a garrafinha, ó. Copeça e segura a garrafinha, Filiz. Copeça e segura. E vai dançando, vai. Vai, 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 vai. Mexe, vai. Mexe, vai. Olha o teu rio contigo. Olha aí! Eu, hein. Tá sendo barra. Se mexa, minha filha. Deixa o descimento. Se joga! Ela tem um mole, gente! Meu moto tá bom aí! Tô lhe vendo, meu lindo! A rocha! Esse aqui dança! Esse tem um moto mesmo! É? Deixa eu ver um adulto! Tem que ser um adulto! Esse aqui tá bem quietinho! É esse carro aqui, ó! Ah, jogador! Bate, meu! Bate, meu! É casado? Depois que aconteceu com o Beto, tem gente com medo até dançar, rapaz! Deixa eu ver alguém aqui! Xande Avião! Xande Avião! Ô, Xande! Vem cá, Xande! Ah, é besteira, Xande! Cadê o dentinho pro Xande, gente? Cadê o dentinho pro Xande? Segura o casca de bola, Xande! Segura! O Xande! O Xande! O Xande tem força! O Xande tem força! O Xande tem força! O Xande tem força! Vai descer! A cara dela! Vai! Vê! O vencimento maior, mas é o rio! Xande! Pedro, segura, segura! Também da coluna! Amanhece o aniversário! Deixa de medo! Vai no shopping! Olha pra isso! Minha gente! Marra! Marra! Marra, rapaz! Jair! Oh! Doutor, sabe cantar também? Jode em casa, jode com uma postura no caldo Observando tudo com o limão Pula a mão! Terra bem tá balançando Tem uma vaca de quebrada! Oh! O galo da resto é e caminha! Aparentemente que eu morro! O venho da palestra é sensacional! O que eu venho da palestra é sensacional! Viu de dar a vontade, vida e a dimensão! O que eu gravo carapelo! Também tá balançando! O cara tá com medo! 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 Porque quando ela vê uma mulher que dança muito A pessoa fica meio acanhada, né? É ou não é? É acabado Eu vou deixar ela ali no cantinho Tome aqui, meu amor, Sobrego Tome aqui Tome aqui Direto, Sobral Cê é demais Te amo E a filha também gosta muito de você Oh, meu Deus Olha aí, amor Vou dar mensagem do trabalho Mas o Bruno vai ter uma variedade É você, meu estado Oh, meu amor, obrigado pelo carinho Vou pedir pra você Atenção, vamos conversar com você Descubra o nome do cantor ou da cantora, tá certo? Tá preparada? Não vai ser fácil não, hein, gente? Vamos ver se ela acerta Ah, eu adoro amar você Como eu te quero chamar as que Você me faz sonhar Quem canta essa música? Eduardo Costa Hoje? É, entendeu? Não, não, não Daniel Fica aqui no lado Você errou Vamos pra outra Vou escolher outra música, tá certo? Tá preparada? Seu amor Me pegou Se bateu tão vazio com o teu amor No carro te ouve Me torte ouve Quem canta Essa música? Ela acertou, gente? Acertou? Calma que ela tá dependendo da outra Calma Acertou, acertou Tá preparada? Quem canta essa música? Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando o senhor vai calar eu me encontro Minha Faz bem Tinha Quem canta essa música? Karen Essa é zero Essa é zero É quatro Vocês sabem? Eu esqueci Ela é menor É Ela acertou? Foi ela, não foi? Foi ela Calma aí Só por causa disso Você vai ter que desempatar dançando Já que ela acertou Não Você errou também Cinco mais cinco Deve Também, né? Atenção tem que falar Dá uma carinha dela pra mim É beleza Mais tranquila Quando eu vou fazer prova Tá difícil? É porque você tá lendo pro meu rosto É mesmo que tá de frente É mesmo que tá de frente pra quem? Diga Não, eu posso dizer O inimigo, né? Atenção Se ria porque é verdade Vamos lá? Atenção Sete menos quatro Sete menos quatro é três Será que é três? É três? Sete menos quatro Acertou, gente? Aí eu tô confuso? Positivo Porque o sinal do set é demais E o sinal é mais Mas rapaz Eu vou entregar logo Porque a mina são desenrolada Pelo Qual? Vai dar os dois? E a outra? E a outra? Para as duas? Tá, tô a sacola no meio Como é que eu tô aqui? Não, peraí Tu vai ficar de perna Vem cá, Léo Santana Léo Santana forte Vai, Léo Vai Tu vai ficar de perna Só mexer Só mexer Só mexer a perna Vem, deixa de ver Deixa de ver Tu vai vir Pronta, padeira Tu vai ficar de perna A senhora Vem cá Chegou o nosso momento Vem Vem Chamaram o jovem Eita, Jesus Não, acho que eu não vou mais não Pouco 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 Pouco, delegado Ei, gente, foi de moto Aí, aí, tem De moto Não dá De moto Fala, minha Nossa senhora O couro tá comendo Fazer uma, mas duas Seja um oferecimento Guaraná, meu rio Vai descendo, mulher Vai descendo Tá de saldo ainda Desce assim Tô comigo o fone aqui Desce assim mesmo Vai Vai deixar o Pega as mãos Duas Dê a mão Tenha com vergonha não Vamos junto Vai no chão Vai no chão Vai no Tem nada Duas Rasga as calças E a jantar Tu vai Parei Viver distante de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo Menina sofreram dessa idade Irmão Menina sofreram dessa idade Irmão Cheio de... Vai na outra Eu não fui dois tempos Minha filha é pequenininha Tão 10 mil tá chorando Você é a próxima Já escolheu a música? Essa é preparada Vamos ver qual é a música que ela escolheu Solta a voz Eu me não te perdi Vou ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós temos E seremos assim Não funcionou porque fui eu que não te É, sim, sim, sim Não funcionou porque fui eu que não te Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu Talvez Se não Ela sabe demais, gente Mas uma criança sofreu O que tá acontecendo com o João? Agora é ele Tayrono Cigano Peguei, meu filho Peguei Agora é a tua vez, hein Já escolheu a música? Já escolheu? Vem pra cá, pra frente Solta a voz agora Cadê o Gimbrai? Cadê o Gimbrai? Cadê o Gimbrai? Todos os três foram bons Ele aqui fez uma homenagem pra mim Porque ele viu que ele era doido Falcinha pra cá, garoto Leve, murcha aqui Oi Vai dar certo Tome aqui O Guaraná é sucesso de venda, gente Tome aqui pra você Olha aqui os dois Ai, Deus abençoe Ai, Deus abençoe É, ela quer os dois Eu achei assim Ai, também Ô, Deus O que é que eu faço? Vamos fazer assim Tome A produção mandou me deixar Você gostou? Sim Fala ali Já me chamo de novo E você num vídeo Aonde? Num vídeo Num vídeo Quer escolher o Guaraná ou o Sul? Não Aí, ó O pessoal tá vendo Sucesso de vendas E confundível Tome aqui Você Você Guaraná ou o Sul? Guaraná Guaraná também? Minha gente Tome aqui Dê aonde Cadê o Guaraná Para as crianças? Sim A viatura Gente, silêncio A viatura parou Amor Deus Vai arrumar Esperar o quê? Ah, meu filho Ah A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Vai Vamos lá Não, não, não Vamos lá Non Tá Sabado Pare Obrigado. Obrigado. Obrigado.